A disfunção erétil é a incapacidade de conseguir ter uma ereção e manter essa ereção até o final de uma relação sexual. Muitos pacientes sofrem com a insuficiência vascular, e nesse contexto muitos tratamentos surgiram para esse problema. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a disfunção erétil e o tratamento por ondas de choque. Nós vamos ver aí as principais indicações e tirar as principais dúvidas a respeito desse tratamento. Olá pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista. Sejam bem-vindos aqui a Testo Saúde Masculina. Esse é um canal que a gente criou visando difundir a informação a respeito de saúde masculina. Então se você apoia essa ideia, se você gosta aqui do nosso conteúdo, não deixa de clicar no gostei, de compartilhar com quem você conhece e de se inscrever no canal. Isso faz com que a gente se motive a gravar mais vídeos e faz com que essa informação chegue a mais pessoas também. Então nesse vídeo a gente vai falar a respeito da terapia por ondas de choque, de um artigo que foi publicado em 2018 a respeito desse tema. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, como sempre. E esse artigo foi publicado numa revista muito importante a respeito do assunto aí de disfunção erétil. E a disfunção erétil é um problema muito frequente na população masculina. Em torno de 20% dos homens vão sofrer as consequências aí da disfunção erétil ao longo da vida. E ao longo do tempo também a gente nota que a disfunção erétil acaba sendo mais frequente na população masculina. Então quanto mais velho o homem é, maior é a tendência dele ter algum problema relacionado aí à ereção. E a causa mais comum da disfunção erétil é a insuficiência vascular. Estima-se que aí 40% dos pacientes com doença cardiovascular vão ter algum problema grave relacionado à ereção. Para o tratamento aí dessa disfunção erétil existem hoje muitas opções no mercado. Então surgiram lá os inibidores da 5-fosfodiesterase, como Viagra, Tadalafila, a Bombavaco, as injeções penianas e o gel uretral. Além, é claro, das opções cirúrgicas aí que a gente tem a prótese peniana. No entanto, algumas dessas opções acabam sendo um pouco invasivas e diminui ali a espontaneidade de você ter uma relação. O ideal seria que a gente tivesse um tratamento que restaurasse de fato a capacidade do paciente sozinho ter as ereções. As ondas de choque foram pesquisadas inicialmente em pacientes diabéticos, que tem aquelas feridas nos membros inferiores, principalmente na parte de baixo, ali perto da região das pernas, do calcanhar. Esses pacientes, eles acabam desenvolvendo essas lesões por uma diminuição da oferta de oxigênio. Então as ondas de choque foram utilizadas nesses pacientes para ver se teria alguma alteração em termos de vascularização. E aí o pessoal conseguiu encontrar o aumento da vascularização e o menor tempo de cicatrização dessas feridas. Então aí tiveram aquela ideia, né? Poxa, será que esse aumento de vascularização também seria aplicado na região peniana? Então lá em 2010 surgiu um dos primeiros estudos a respeito desse tema, das ondas de choque melhorando a impotência. E esse primeiro estudo avaliou ali algo em torno de 20 homens e esses pacientes receberam tratamento por 3 semanas e eles tiveram uma melhora das ereções por até 6 meses depois do tratamento. Então isso chamou a atenção de muita gente. Não existe ainda um protocolo a respeito de como a gente faz essa aplicação das sessões. A maioria dos protocolos cita aí um tratamento de 10 semanas com aplicação de 2 vezes por semana. As aplicações elas são direcionadas na região dos corpos cavernosos e na região que fica embaixo ali do testículo conhecida como crura. É nessa região que a gente quer aumentar a vascularização, aumentar a chegada de sangue para a região peniana. O aparelho em si ele possui um probe que emite ali essas ondas de choque de baixa intensidade e o meio que a gente utiliza, a gente utiliza um gel entre o aparelho e entre a região peniana. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de uma máquina que a gente utiliza aí para fazer essa sessão. E cada uma dessas sessões dura em torno de 15 minutos e o paciente faz em clínicas mesmo, em segmento ambulatorial, ou seja, não precisa de anestesia, não precisa ir para o centro cirúrgico para fazer essas sessões. E um detalhe muito importante que no artigo, esse artigo que a gente trouxe ele fala, é a gente poder separar os pacientes em termos de gravidade da disfunção erétil. E como que a gente faz essa diferenciação? Essa diferenciação a gente faz por meio de um questionário chamado IEF. Esse questionário classifica a disfunção erétil do paciente em disfunção erétil grave, moderada e leve. E por que isso foi importante para esse estudo? Porque o estudo acabou evidenciando uma melhora das ereções nos pacientes que tinham a disfunção erétil leve e que faziam tratamento com inibidores da 5-fosfodiesterase, como por exemplo a tadalafila e o Viagra. Então, nos pacientes com disfunção erétil moderada e grave, o tratamento com ondas de choque, ele não teve um resultado muito bom, tanto quanto nesses pacientes aí com disfunção erétil leve. Nesses outros com disfunção erétil moderada grave, o estudo diz que a gente precisa de outros estudos para avaliar um pouco melhor a eficácia do resultado aí das aplicações das sessões. De qualquer modo, a terapia por ondas de choque parece ser uma opção muito esperançosa aí para os pacientes que apresentam a disfunção erétil. Hoje ela já está disponível em muitos lugares aqui no país, onde os pacientes podem ser avaliados e ver se tem a indicação de fazer o tratamento com as ondas de choque. E é uma coisa que deixa a gente também até um pouco esperançoso. É claro que a gente tem que avaliar os estudos, mas na verdade, quando a gente pensa que pode existir um tratamento em que o paciente mesmo recupere as ereções, em que ele não precise depender aí de medicamentos, nem depender de nenhum procedimento cirúrgico, isso é uma coisa que dá uma certa esperança. No entanto, ainda precisam de outros estudos para a gente poder chegar a essa conclusão. Então, só para deixar claro, pessoal, de acordo com esse estudo, a terapia por ondas de choque, ela foi mais benéfica nos pacientes com disfunção erétil leve e que fazem uso aí dos inibidores da 5-fósfodiesterase. Isso não quer dizer que ela não pode ser utilizada em outros pacientes com disfunção erétil moderada a grave. Cada caso, ele deve ser avaliado e o médico, junto com o paciente, define aí a opção de tratamento melhor para aquele paciente, para aquele caso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar a respeito da terapia por ondas de choque. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se você já ouviu falar a respeito dessa terapia, deixa aqui nos comentários e a gente vai tirando as dúvidas principais a respeito desse tema. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, clique no gostei, compartilhe esse vídeo aí com quem você conhece. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho